salve rapaziada do youtube beleza que tá falando aqui é o conan com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo aqui meus amigos vai ser um vídeo de dicas pra vocês aí né vocês que me perguntam muitas coisas aí que eu posso estar dizendo vocês algumas dicas assim que eu já usei bastante que eu uso bastante na verdade então bora lá sem enrolação aqui bora pro vídeo e caso você seja novo aqui né lembrando disso né caso seja novo caso você já assiste meu vídeo aqui há um tempo já mano se inscreve aí cara se você não é inscrito também né então mete a inscrição aí embaixo pra tá apoiando aqui o canal lembrando rapaziada se você quer avaliar o vídeo aqui pode clicar no like no dislike ver o vídeo todinho pode comentar uma crise uma crítica construtiva em baixo alguma coisa com a batata melhor comenta alguma coisa que você está almoçando ou comendo agora nesse momento né ou jantando então é isso embora lá sem enrolação nenhuma né primeira pergunta pergunta que me fizeram aqui nos comentários aqui um dia me perguntaram assim quando é como você tem tanta ele é como faz me comprar várias ilhas assim sem perder todo o dinheiro né então bora lá meu amiguinho vou te ensinar uma estratégia muito bala para você muito bala primeiramente aqui você vai vir aqui em cima na engrenagemzinha invite friends né o convidado amigo como vai estar no seu computador não sei tá ligado então você vem aqui você vai clicar aqui em copiar link após você copiar esse link aqui você vai lá no google né fazer o que no google com o link bem você vai pegar esse link e vai no google pra que mano pra simplesmente você criar uma conta pelo seu link e criando essa conta que você vai ganhar cigarra ligeira quando você comprar prêmio nessa conta tá bom e esse garra ligeira está válido até dia 31 agora né desse mês de 30 31 deixa eu ver aqui até dia 30 desse mês então você tem aí sete dias para comprar ele ainda venda e após né esse esse dia 30 vai estar vindo dia 1 do 5 ele vai estar aí para venda né então você vem aqui e vai vender ele por quanto atualmente estilo que chama mesmo deixa o estilo poxa sou muito ruim né inglês galera deixa eu ver aqui estilo plate então você vai vender aqui o estilo prestar quanto tá 25 o m aqui ó 24 m que nem hoje 25 m mas provavelmente ele vai cair por uns 15 m aí essa skin então você pode tanto vender ele agora tanto guardar ele tá no dia 1 dependendo da sua vontade de dinheiro caso você venda ele por 15 m você vai ter um retorno aí né de quase meia de quase a prêmio inteira que você gastou lá na outra conta então a primeira quase 18 m então você vai ter um prejuízo entre aspas assim de 3 m mas lembrando aqui que quando você convida como amigo após uma semana você recebe 500 de ouro aí você vem aqui e vai vir aqui que 500 de ouro vai vender os 500 de ouro no momento tá valendo 2 milhões e 400 mas logicamente você pode ir querendo ou não é guardar senhor aqui quando ele aumentar o preço aqui aumentar o valor você pode ele mais cara aqui porque o ouro ele sobe e desce né e logicamente quando você colocar a prêmio de 30g na outra conta compra ele lá aí você vai ter mais ilhas eu passei desde sempre eu tenho 10 ilhas guardadas então é então todos os meses eu compro as ilhas vocês podem ver isso pelas minhas skin que eu tenho aqui tá tipo skin aqui da snowfox que eu comprei a ilha skill do bambi a skill da garra ligeira branca a skin do do pardo do de alguém pardo aqui no caso ninguém parte não é o jaguar do jaguar então eu sempre faço isso pra mim tá ganhando minhas coisas e querendo ou não eu gasto pouco né gasto um m só querendo ou não na prêmio né então fica a dica pra você que quer ter várias ilhas né dessa maneira tá então outra dica muito boa que eu vou dar pra vocês aí é sobre transporte pra black ou pra algum lugar exemplo ah eu quero transportar é pra black lá em arthur hast né então você tem que fazer isso em dois tá em dupla primeira coisa você vai ter um amiguinho aí né você tem que ter um amiguinho então você pega seu amiguinho lá e chama ele vamos pô meu amiguinho vem aqui é mesmo transportar então você chega lá em arthur haste após chegar em arthur haste você vai dar trade no seu amigo e após dar o seu trade aqui com seu amigo ele vai ficar ele não vai poder dar recalma e você pode então você pega seu recal e aperta r e volta vamos pôr ele em rush e faz o mesmo transporte novamente outra dica faça transporte por avalon ok por avalon não faça transporte fora de avalon porque não compensa muito tá bom então procure uma rota avalon antes de poder fazer transporte desse jeito pra ganhar dinheiro ok itens que mais vende falando isso né vamos falar de itens que mais vende aqui no mercado né o que todo mundo usa né no game né primeira coisa viz e itens caso você for fazer um craft fazer alguma coisa viz e itens que todo mundo vai usar exemplo hobby de clérigo é uma de cavaleiro é sapato de de caçador é itens que todo mundo vai usar tipo na zvz sandalias reais entendeu e do tir que geralmente o pessoal compra geralmente é quatro três cinco dois seis dois então esses tiros assim o pessoal mais compra aí de guilds grandes vocês podem ver ó cada mercenário capote de mago mano mano a de de coletor bota de minerador entendeu você tem que ver itens que todo mundo vai usar o capô de assassino vende bastante tá bom para todo tipo de classe ok então vize esse tipo de item para você craftar tá bom e também os itens que na minha opinião talvez venda mais né é bag que no caso é a bolsa capa food poção e montaria principalmente garra ligeira e também cavalo blindado t5 são as montarias que mais são usadas na vzvz depois terceiro gasto é o lobo na que entrou nesse ranking aí cavalo t3 essas coisas tá bom então esse tipo de item vão ver se bastante que vai abrir t3 principalmente que todo mundo usa o cavalo em t3 para fazer qualquer tipo de conteúdo dinho outra coisa que pode te salvar bastante é você ser de alguma guia então vou te recomendar uma guia muito boa que que vai ser a guia de aqui é né da cia então você que é um play que gosta de fazer um pv zinho quer ver sua prêmio que já com muitas pessoas aqui eu tenho certeza que a guia de cia vai conseguir né te ajudar nesse quesito porque mano a cia assim em cima ela querendo ou não é uma guia né focada aí no no pv né focado aí nesse tipo de conteúdo e que não eles ajudam muito novata faz a gente grupo de java no certo tá bom então fica a dica aí ok fica a dica pra vocês aí é outra coisa também caso você aí esteja um pouco perdido no jogo aí querendo aprender tipo a pegar os caras de surpresa vamos lá você vem aqui em game sets configuração do jogo vem aqui em áudio saltos e efectos e você vai fazer o que deixa eu liberar o som para vocês ouvir agora o som né vocês podem vocês vão conseguir ouvir aqui pelo que eu me lembro consegui ouvir né pegar o negócio aqui master volume ó você consegue ouvir o som do pessoal desmontando ó se liga ó tá vendo zonando tá vendo ó você consegue ouvir o pessoal zonando desmontando até usando skills então ó o cara não tava na minha tela eu consigo ouvir eles montando e zonando então fica a dica caso você queira pegar alguém surpresa é tipo fazendo penhor de eu queira prestar atenção se alguém vai desmontar perto de você isso aqui consegue ouvir até a tela de distância aí tá bom então fica a dica quando você for jogar a black sozinho com algum grupo coloque só no máximo pra você conseguir ouvir o pessoal ok então essa é a minha dica aí pra vocês sobre som aqui do jogo tá bom é outra dica muito boa que dá pra vocês aqui é sobre né é sobre aqui você procurar também guilds né de território então procura uma guild tem território uma aliança e lembrando eu vou estar criando em breve uma aliança br caso você queira participar só entrei em contato comigo na inscrição então fica a dica pra você e caso você queira vim caso você queira participar da aliança br né nova que vai estar sendo criada nova online e vamos conquistar tudo que pudermos aí tá bom em breve então novidades em breve rapaziada pra vocês tá então rapaziada essa é uma dica muito boa pra você aí que aprender algumas coisas né a mais aí no jogo lembrando também é se você é um player aí que ainda não aprendeu a parar de andar de boi né transportar de boi transportar de urso você vem aqui na loja aqui e compra um javali cara acho que nossa esqueci com que ele chama cara mas o ver tá me ensinando já para trás não é bor não que falam né poxa agora agora tem agora esqueci mesmo caramba cara eu sempre esquecendo dessa dessa carnicinha aqui você gosta de transportar de boi aí e não entende que infelizmente essa montaria é o rip lante de horrível e eu quero achá-la aqui agora pra mostrar pra você já vale aqui ó boar lá boar ó então boar aqui boar bem rapaziada quando você vem aqui comprar um javali ele tem passiva de peso então fica a dica pra você aí mano caso você seja desmontado mano e caso você não tem uma montanha com passiva de peso você vai ser quebrado no chão caso você use um boi tá porque o personagem não tá com muito peso ele prega no chão e o javali não permite você fazer isso porque ele fica com o peso do javali com o seu personagem somos dois e fica tranquilinho por isso que todo mundo já vale para transportar e não boi né então fica a dica para vocês aí ok então rapaziada esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou mano tem um link na descrição aí do meu discord que eu faço sorteio de prêmio lá né sete dias e lembrando também tem aí embaixo do meu seja membro caso você queira me apoiar ainda mais aqui no meu canalzinho né pra vocês me ajudar então acessa aí também se puder me ajudar aí é daquele membrozinho fortalece pra caramba tá e é isso rapaziada se você curtiu é isso dá o like se inscreva-se valeu falou até o próximo vídeo amanhã é nóis espero que você tenha gostado das dicas né rapaziada tá ligado né fui